A Cúpula do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia, acontece aqui na cidade de Hanzhou, na China, um importante centro turístico e um importante centro cultural da China. É uma cidade reconhecida pela beleza. A gente pode ver aqui, eu falo do West Lake, o chamado West Lake, o Lago Oeste, uma região muito bonita aqui da China, um parque com jardins, muitos jardins bonitos. Vou mostrar um pouquinho aqui os jardins chineses, também esse lago exuberante aqui. Tem alguns templos aqui nessa região, também algumas construções típicas aqui da China. E é nessa cidade, então, que acontece a Cúpula do G20 nos dias 4 e 5. O presidente Michel Temer participa da Cúpula, essa é a primeira viagem internacional de Michel Temer, uma oportunidade que ele vai se apresentar aos líderes do mundo como chefe do Estado brasileiro. Antes de deixar o Brasil, Michel Temer afirmou que é o momento de apresentar, de revelar ao mundo que o Brasil tem estabilidade política e segurança jurídica. Também é uma oportunidade aí para mostrar oportunidades, mostrar possibilidades de negócios, de investimentos no Brasil e atrair investimentos estrangeiros. Também há a possibilidade de que sejam fechados acordos ao longo dessa viagem do presidente à China, a possibilidade de que sejam fechados acordos bilaterais entre Brasil e China. A NBR, a equipe da TV NBR, segue acompanhando tudo aqui em Hanzo e você também acompanha todas as informações na TV NBR e aqui nas nossas redes sociais. De Hanzo na China, João Pedro Neto.